Então está aí mais um exemplo de práticas em sábado gerais na nossa sociedade que é muito caracterizada, mas é terrível porque é quando nós se sentimos eu quero fazer isso, eu vejo lá se está correto e a resposta que temos é que muitas gente está no sabor temos que toda a gente falar porque é que tu não fazes também? Desse puto pergunta-me o que é que tu queres ser quer saltar, andar a correr tipo junkie share quer aspirar aquela árvore quando eu quiser no fundo eu só quero crescer as maior partes ou balhas anda cerca não vê nada não é mau? Bem, vamos inventar até o próximo direito Temos tempo ainda, temos tempo até porque agora temos aqui no set o grande Mike Light Miguel Lujo, Ginda Hall Como é? Está-se bem? Está tudo bem contigo? Está tudo e com vocês? Também, estamos muito bem Tu estás, eu curto a forma como tu és relaxado Sou relaxado? Cada vez mais Sim, estou de calção de banho Calção de banho, não é? Estou só de calção de banho Não, por acaso estou com boxers por baixo e é um bocado irritante porque tem rede Pois é Pois imagina Eu era para atuar de calças, só que está boé da calor Pois, até é estranho porque Oh pá, deixa-me dizer, nós vimos o teu videoclipe Sim, 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 verdade Viste o teu videoclipe manada Já, basta Estás completamente nu Está ótimo Estou nu É uma referência Sim, é uma referência Não pensaste fazer em nu sem o blur? Blur, não é? Por acaso é uma história interessante que é Eu fiz isso para um trabalho de faculdade Porque eu estou a estudar multimédia em Belas Artes E quando eu enviei o vídeo para o setor Eu não tive tempo para fazer o blur Ainda dizes doutor, é tão fixe Eu sou doutor Sou doutor Sou doutor Sou doutor Então eu enviei-lhe sem o blur Sem o desfoque E o que é que ele disse? E ele tipo, já Achou o bad engraçado porque Quem é que faz isso, não é? Ele nunca deve ter visto o penis de um aluno Não sei, não sei Acho que é proibido Acho que é proibido É legal Olha, mas está muito feliz Parabéns Obrigadão, obrigadão Isto é o teu novo single, não é? Sim Portanto, há de sair aí outro trabalho Depois do Crocodile do Sim, sim Mas nada não vai entrar no segundo disco Mas estou a trabalhar no segundo disco agora Mas estás com uma atitude muito fixe, meu Obrigado Tipo, é fresca, não é? E tipo, é... Diferença Sim, diferente Sem dúvida, é diferente Na altura, deves ter recebido montes de feedback As pessoas não estavam à espera Sim, e o Miguel está nu What the fuck Foi isso O que é que os seus pais disseram? Ah, pá, eles já nem sequer Já nem visem nada, não é? Desde os 10 anos A fazer cenas malucas Exato Fazes focar no olhar Ok, mais um dia, não é mal Sim, sim Mais um dia na vida do dia Não já deve ter gostado, não é? Não podem passar, se calhar no Natal Mas não faz mal, não é? Pá, não, já No Natal não passamos Mas olha, tu para além do álbum Tens outros projetos online Tens um podcast Agora recentemente Já Tens uns vlogs de viagens Que fazes O que é que tu queres ser mais, não é? Porque já és rapper Já és vlogger Já és podcaster Não sei Ator, não? Ah, já é um galerino Pá, eu sinto que nunca vou ficar preso a uma cena só Quero andar a saltar de projeto em projeto Por isso é que eu fiz o meu site Miguel Luz.pt É ali a câmera Ok, boa Que... Que és fotógrafo também? Também gosto bem de fotografia Então eu gosto de vídeo, fotografia, música e escrita E acabam por ser as minhas ferramentas E está tudo no meu site E eu sinto que não vou ficar, tipo Não vou fazer música para sempre Ou não vou fazer só vídeos para sempre Aborreces-te? Vou saltando É uma pessoa que te aborrece as coisas que estás a fazer Tenho várias fases E então agora estou com um podcast Que é a janela aberta Faço todas as semanas no meu canal E falo sobre os temas que eu quiser Sozinho ou com convidados E estou a fazer Estou a lançar uma série documental De uma viagem à beleia Que eu fiz o ano passado Exatamente Mais ou menos à beleia, não é? Mais ou menos à beleia, exato Já ouvimos falar muito bem dessa série Já, absoluto Inclusive é que vocês... Estás com mais malta, não é? Sim, sou eu e mais três amigos Quatro amigos Quatro amigos Ficaram em casa de uma milionária E comeram um presunto, não é? Deu-vos presunto Comemos presunto, mas não era milionária Conta-nos essa história Nós estávamos a tentar Nós para apanhar a beleia Basicamente a viagem foi um falhanço total Mas isso é que foi fixe Porque nós não estávamos nada à espera Eu achava que isso era fácil arranjar a beleia em Espanha Então é difícil Aparentemente é um dos sítios mais difíceis da Europa Vimos em fóruns depois A sério? Eu não sabia E depois O nosso plano era mesmo chegar à França E não chegámos Mas entretanto Chegámos até Cadaquês Ok, ok E depois Cadaquês é no cantinho de Espanha mesmo E depois fomos até Íamos a caminho Bilbao Para descer o norte de Espanha E depois cagámos e apanhámos o basso Então foi assim E onde é que apanharam então essa... Essa Ana foi em A bazar de Tossa del Mar Que é um sítio por cima de Loret del Mar Do spot das viagens canalistas Sim, sim, sim E ela apanhou-nos numa bomba de gasolina E foi... Era bem difícil apanhar a boleia Mas foi a primeira vez que eu falei com alguém Naquela terrinha E ela tipo Ah sim, vou para ali Deu-nos casa Num sítio lá perto E fez-nos o jantar E deixou-nos em casa dela sozinhos Porque ela tinha outra casa Aquilo era tipo para o lugar É tão bom ser homem, não é? Para apanhar boleias E o que vocês davam em troca? Não davam tipo... Nós queríamos fazer o jantar Mas ela quis fazer o jantar Então não acabámos Acabámos por dar Carinho 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 amigável, não é? Sim, claro Milves Adoro milves, mas também Exatamente Nós estamos dedicados às milves Às milves Às milves, já é Que vou tocar ali no LG às nove e quarenta Nove e quarenta, pois é És o último Sou o último, vou fechar É verdade Vais fechar o palco LG Como é que surgiu este convite E como é que abraçaste esta... Ah pá, o meu agente disse-me Olha, era para tocar no semol outra vez Porque acho que o Luís Montejo Vanda bacana Curtiu o bué lá no semol E depois foi tipo Ah, temos de o pôr outra vez E depois eu... Para não ser duas vezes no mesmo sítio Sim Vim para o Sudeste E já acho que foi isso Ótimo E o que é que estás à espera De ver aqui no Sudeste também? Ah pá, já me perguntaram E eu estou um bocado Tipo, vamos ver o que é que acontece Não estou com nenhum nome específico Que quero muito ver Estou interessado em dizer Black a seguir a mim Mas não sei, vamos ver E tu já vinhas ao Sudeste antes? Já tinha vindo um ano, já Mas tinha ficado doente Ah, então E nem sequer seguia a ver nada Então agora estou aqui a tocar Que é para compensar Mas tu és bastante festivaleiro, não és? Sim, agora não tanto Mas em trabalho se calhar agora E por exemplo, este ano não fui a tantos Fui só a Superboc Porque não estava muito... Queria fazer coisas diferentes Queria, fomos fazer uma road trip Eu e os meus amigos da viagem Estou a ver, estou a ver Quase escutei o boé É sério Então, é Fizem para contar Esta viagem entre Espanha e Portugal Foi quando? Foi o ano passado Foi o ano passado, ok Agora fizemos outra Que eu tirei boé da foto Respondeu no meu site E escrevi também, tipo diário Portanto, este teu site vai ser uma... Já é, já é Uma mistura de todo o teu trabalho É uma mistura de todo o teu trabalho É um portfólio, basicamente Ok, então música Haste saltar para a música Para... Mas pretendes continuar, imagino Sim, sim, pretendo Não sei até quando Há de vir um segundo álbum Se calhar, não é? Ok, não tem nome É, será? Não tem nome Eu vou para a Polônia De Erasmus Estou a pensar Para dizer lá Ah, boa, que fixe Vai dizer que é um nome italiano Não sei Dizem que é dos melhores sítios De Erasmus em Espanha Em Itália É a cidade universitária Mais antiga, não é? E com muitos, muitos Erasmus Portanto, olha, diverte Espero que faças várias stories E também faças o acompanhamento em vídeo Sim, é de fazer E vens a falar italiano também Que é fixe Pai, eu não sei falar nada de italiano Ah, olha, a nossa Maria sabe muito bem Pois é Mas agora não vamos passar à Maria, não é? Pois não É que eu tenho de aprender E ainda não sei nada As aulas são todas em italiano Ah, boa sorte Eu depois vou desenvado Pai, é fácil Se qualquer coisa Manda mensagem Nós ajudamos A Maria ajuda A Maria ajuda Miguel, muito obrigada Obrigado por teres vindo E fica bem Obrigada E bom conserto Obrigadão Boa sorte Propos Chega lá Foi estranho Foi só estranho Agora sim Vamos